Fala galerinha do youtube aqui quem fala é mais um caçador Indiana Jones das pedras de Dying Lines para Play 4 Renato jogando, achamos a nossa décima quarta pedra, onde ela fica Essa pedra aqui a localização dela é bem aqui Olha no mapa, lembrando que a gente pegou uma aqui né pra cá Depois viemos aqui pra pegar outra nessa torre e daqui seguimos pra pegar nesse prédio aqui Ele pede pra gente subir pra poder lutar com aqueles militares pra achar o cara que tava faltando Sem rosto, então Eu mostrei no vídeo anterior, tá nessa parte aqui, lembrando, mapa de cima, mapa de baixo Nessa posição aqui ó, exatamente aqui Beleza? Então vamos lá, na próxima a gente pega a última e voltamos pra casa Pra poder montá-la, lembrando que a casa fica Isso, deixa eu olhar pra cá, me enrolei no mapa É essa casa aqui ó Tem essas duas né, essa aqui é pra pegar o banho e pedir o carro Então, nessa daqui que a gente fica, beleza? Até a próxima e valeu!